Só lembrando então que os quatro classificados vão disputar a fase estadual da sétima Copa Mato Grosso de vôlei Será realizada no dia 18 a 21 de junho em Cuiabá Todas as partidas da fase final terão transmissão ao vivo pela internet Bom, seguindo com o nosso esporte, o papo agora é hipismo clássico Na sexta-feira, dia 22, começa o torneio Twin Brothers na região da Avenida das Torres em Cuiabá A competição terá participação de todas as hípicas da capital Para disputar, é preciso saber muito mais do que montaria Hipismo? Sem cavalo? Não, é apenas a professora orientando os alunos para a primeira prova deles com balizas É a competição Twin Brothers, nesta sexta 22 e sábado 23 em Cuiabá Eles saíram da categoria base X para saltar 40 centímetros Nós tivemos três semanas de preparo Hoje foi a prova que as crianças estão preparadas para ir para a prova Caminhar pela pista antes da prova é uma estratégia necessária para vencer no hipismo Na primeira categoria, eu sempre estou junto dentro da pista mostrando o percurso para eles Essa não, essa eu entro, reconheço o percurso E a partir do momento que eles entram na pista, eles têm que lembrar tudo o que eu falei durante o reconhecimento de percurso Dentro agora, eles estão sozinhos Os irmãos Liz, de 11 e Theo, de 9 anos, estão entre os alunos de Lívia e competidores da prova desta sexta e sábado As crianças revelam as expectativas para a disputa Geralmente é legal Às vezes o cavalo não pula, mas aí a tia fala para a gente passar um passo Como que é participar junto com o irmão aí? Ah, é muito legal Pena que eu tenho que fazer tudo primeiro Como assim? Explique para a gente Sou mais velha, a tia quer que eu faça tudo primeiro Aí ele vê e segue você? Sim E faz direitinho o seu irmão? Faz, muito bem Lívia tinha a idade deles quando começou a disputar provas de hipismo em Mato Grosso Eu comecei a montar aqui no Mato Grosso com o meu avô Passamos aqui 10 anos antes de eu ir para São Paulo Me tornei profissional em São Paulo Passei mais 15 anos entre São Paulo e Brasília como profissional De volta a Mato Grosso, agora além de instrutora, ela traz toda a experiência que praticou E continua praticando como atleta A divulgação do esporte em primeiro lugar, sabe? O hipismo aqui deu uma apagada, o clássico, por causa disso Sabemos que aqui no Mato Grosso o forte é o tambor baliza, laço, coisas do hipismo rural, sabe? Para a gente o caminho é um pouco mais difícil, os cavalos são diferentes, sabe? Os cavalos vêm de fora, é muito difícil ainda, não tem nenhum aras aqui Então acho que a parte de divulgação que já está sendo feita está ajudando bastante a gente